Já faz quase um ano que estou distante de você, eu gostaria de saber como é que você está. Você foi embora e me deixou na solidão e o meu pobre coração sofre tanto assim como eu. Eu gostaria de te encontrar mais uma vez, poder fazer o que a gente não fez, um filho é uma boa ideia. O casamento que você tanto esperava, agora tem hora marcada, pois estou em suas mãos. Meu amor eu quero tanto te abraçar, mexer nos seus cabelos e depois te beijar. Meu amor eu quero tanto te abraçar, mexer nos seus cabelos e depois te beijar. Deixar na solidão, ai que me deu uma overdose de paixão.